Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs, Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, vamos dar continuidade à leitura e comentários do livro O Peregrino, parte 9. Sim, e nós vamos então continuar aqui, lembrando que depois que o cristão subiu ali aquele monte chamado dificuldade, que ele dormiu no meio das lutas e perdeu ali o significado da sua salvação, a garantia da sua salvação, ele então voltou correndo e entrou no Palácio Belo. E nós estamos aqui então falando sobre toda a família ali que foi recepcioná-lo. A Bíblia fala, certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. E aqui eram as amigas então de cristão que o seguiam e que o ajudavam. Então aqui diz, no dia seguinte as amigas disseram a cristão que não devia sair antes que lhe mostrassem os registros muito antigos que continham o histórico da família do Senhor do Monte. Tais registros provavam que ele era o Filho de Deus, sem princípio e sem fim, que subjugava reinos e estava pronto a perdoar todos os que o haviam ultrajado. mostraram-lhe também que ele cumprira todas as profecias a seu respeito. Ou seja, o cristão quando ele começa a entender a palavra de Deus, ele consegue entender também a grandeza de Jesus Cristo, o quanto o Senhor Jesus cumpriu todas as profecias. Nós temos até um estudo, né mãe? Sim. Está lá no nosso canal, no programa Espaço Família Cristão. São vários estudos, né? Sim, é uma série, profecias acerca do Messias. São várias profecias... Do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus Cristo. Sim. E então, nós vemos aqui que o cristão começou a meditar nisso, ali acompanhado da piedade, da misericórdia. E então, em seguida, a família levou a armaria e mostrou-lhe todo tipo de armas, a espada, o capacete, o escudo, a couraça, a oração constante e os sapatos que nunca se gastam. Nós sabemos que isso está em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, né? Que é a armadura de Deus, a armadura do cristão, dada por Deus, que o Senhor dá para todos os seus servos. O revestimento espiritual, né mãe? Sim. Aqui em Efésios 6, 10 está escrito. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficar firmes, estai, pois, firmes, tendo singidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, essa passagem nos mostra, Maria Cláudia, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra os nossos irmãos, mas é contra o diabo, e contra o diabo nós temos que usar armas espirituais. O apóstolo São Paulo chega a falar, né mãe, que as armas da nossa milícia não são físicas, Não são carnais, né? Não são carnais, mas são espirituais e poderosas para a destruição de fortalezas espirituais. Então, a nossa milícia, ou seja, a nossa guerra é contra o inimigo mesmo. Então, nós vemos aí que ele se revestiu de tudo isso, né? Capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, cinto da verdade, sapatos da preparação do evangelho da paz, oração constante e vigilância. Então, havia também alguns instrumentos de guerra com os quais os antigos guerreiros tinham realizado bravos feitos, Cristão ficou encantado com tudo aquilo. Quando Cristão já queria continuar viagem, insistiram que ficasse mais um dia dizendo, se o dia estiver claro, lhe mostraremos as montanhas aprazíveis. Então, ele concordou. Na manhã seguinte, levaram-no ao terraço da casa e pediram que olhasse para o sul. Dali ele viu, a grande distância, um país encantador, embelezado com montanhas e florestas. É a terra de Emmanuel, explicaram. Quando você chegar lá, alguns pastores lhe indicarão os portões da cidade celestial. Agora, Cristão desejava partir imediatamente, portanto, não o detiveram mais. Mas antes, disseram-lhe, retornaremos à armaria, onde você pode vestir toda a armadura de Deus para que não seja assaltado pelo inimigo no caminho. Depois de revestido da armadura, Cristão, acompanhado das amigas, dirigiu-se à porta. Ali perguntou a vigilante se tinha visto peregrinos por ali. Vi, diz o porteiro, um homem chamado Fiel. Passou por aqui, mas agora já deve ter descido o monte. Ah, respondeu o Cristão, muito satisfeito. Eu conheço, ele é da minha cidade, meu vizinho próximo. Preciso apressar-me para alcançá-lo. Enquanto o Cristão saía, descrição, piedade, caridade e prudência insistiram em acompanhá-lo. Então, caminharam juntos, conversando sobre o Salvador. Quando começaram a descer o monte, Cristão disse, A subida foi difícil, mas pelo que vejo, a descida também é perigosa. Sim, disse Prudência, é verdade. É difícil para o homem descer o vale da humilhação para onde você está se dirigindo agora, sem se acidentar no trajeto. Por isso, o estamos acompanhando. Ou seja, quando o Cristão começa a descer o vale da humilhação, ele tem que estar acompanhado da descrição, piedade, caridade e prudência. Então, ele segue o caminho. No final da descida, ao se despedirem, as amigas deram a Cristão uma garrafa de vinho, um pedaço de pão e um cacho de passas. Ele recebeu os presentes com gratidão e seguiu sozinho para o vale da humilhação. No vale da humilhação, o pobre Cristão achou-se em apuros. Mal andara uma pequena distância quando viu um demônio repugnante chamado Apolion. Cristão começou a apavorar-se, não sabia se voltava ou se procurava defender-se. Resolveu prosseguir e Apolion veio ao seu encontro. A Bíblia fala, né mãe, sobre o Apolion, que também tem o nome de Abaddon. Ele que é o chefe dos demônios, né? Nós vamos ler aqui em Apocalipse, capítulo 9. Nós vamos começar do versículo 7, para entender melhor, que diz assim. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres e os seus dentes eram como de leões. E tinham coraças como coraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes aos dos escorpiões. E aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por cinco meses. E tinham sobre si, quer dizer, quem era o chefe? E tinham sobre si, rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon. E em grego, Apolion. Então nós vemos que esses gafanhotos do apocalipse, né? Muita gente não entende, né mãe? Acha que é gafanhoto normal. Não é, é um demônio, né? Comandado pelo Apolion, Abaddon. Sim, comandado pelo próprio chefe ali dos demônios. E esse demônio, então, estava perseguindo o cristão no vale da humilhação. Porque o diabo é covarde, né? Ele sabe quando nós estamos passando pela humilhação. Ele sabe quando estamos fracos. Ele sabe quais são as nossas fraquezas. Ele ataca justamente nas nossas fraquezas. É verdade. O monstro horrendo era coberto de escamas como de peixe. Tinha asas como de dragão e pés como de urso. Da boca, que era como de leão, expelia fogo e fumaça. Ele era o rei da cidade e da destruição. E seu propósito era matar cristão. O Senhor Jesus fala também que o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir o próprio Satanás. Mas o Senhor Jesus vem para dar vida e vida com abundância. Você é um dos meus súditos, bradou Apolion. Sou o príncipe e o Deus da cidade de destruição. Deus com letra minúscula, né? Por que você fugiu do seu rei? Se não esperasse que você chegaria a me servir, eu o arrasaria. É verdade que nasci em seu reino, disse cristão. Mas como era difícil servi-lo. Um homem não pode viver com o salário que você lhe paga, pois o salário do pecado é a morte. Conforme Romano 6, 23. Agora eu me uni ao rei dos príncipes. Gosto de servi-lo do seu salário, seu servo, seu governo e sua companhia. Não tente me convencer. Sou o servo dele e o seguirei. Romano 6, 23 está escrito. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas palavras resolutas enfureceram Apolion. Irado. Ele arremessou um dardo inflamado contra o peito de cristão. Mas o seu escudo o protege. Então lembra lá de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que fala Escudo da fé para que possais estar firmes contra os dardos inflamados do maligno. São as setas, né mãe? É a dúvida, né? Que vem no nosso coração, né? Sim. O que é esse dardo inflamado que o escudo da fé pode defender? Sim. É aquilo, é a própria dúvida. Sim. Que o cristão, quando ele está passando pelo vale da humilhação, O diabo fala para ele, onde está o teu Deus? É. Né? Está escrito no Salmo, né? 42. Que ele diz, ele ouvia constantemente, onde está o teu Deus? Sim. Mas aí ele fala, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esperem Deus, pois ainda louvarei a salvação da minha face e o meu Deus. Então o escudo da fé protegeu o cristão. O cristão desembaiou depressa a espada do Espírito e atacou Apolion. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E é o único dos instrumentos, né mãe? Que serve para a defesa, mas também para o ataque. Sim. A palavra de Deus, ela ataca o inimigo e ela nos defende das setas malignas. Os dois adversários lutaram, recuando e avançando durante meio dia sem que nenhum dos dois levasse vantagem. O cristão, que estava ferido da cabeça aos pés, tinha perdido muito sangue, incapaz já de resistir, caiu. E a espada voou-lhe da mão. Ou seja, ele estava cansado, no vale da humilhação, cansado de tanta luta contra o Satanás, o diabo Apolion. Então a espada voou-lhe da mão. Quando, porém, Apolion estava prestes a matá-lo, o cristão estendeu a mão, agilmente agarrou a espada e disse Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Está em Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Com isso, desfechou contra Apolion um golpe mortal que o fez recuar. Miqueias 7, 8 está escrito Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Nós vemos, né, Maria Cláudia, que o cristão, na sua caminhada, ele tem altos e baixos. É verdade. Então, quando você estiver nessa fase de baixo, né, e você saiu da fase do alto e foi na fase do baixo, você não se desespere. Verdade. Porque o Senhor te levanta. E a fase do alto é para revestimento espiritual. Sim, aí se encher, né? É verdade. Se encher do Espírito. Se revestir do poder de Deus, para ter a companhia da misericórdia, da piedade, da prudência, da discrição. Com isso, desfechou contra Apolion um golpe mortal que o fez recuar. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Clamou o cristão e investiu novamente contra ele. Romanos 8, versículo 37, está escrito. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Veja que é por aquele que nos amou. Não é por nós mesmos. Nós não temos força. Quando achamos que as nossas forças já se acabaram, né, o Senhor nos renova e nos levanta. Verdade. E nós vemos o poder da palavra de Deus, né, mãe? Porque é pela palavra. Nós vemos que na própria tentação do Senhor Jesus, Satanás tentou mudar a palavra. E o Senhor Jesus, que é a própria palavra, derrotou Satanás pela palavra. Mas ele é muito atrevido, né? Sim. Se ele fez isso com Jesus, é claro que ele vai fazer conosco também. Claro. Ele lança dardos. Vai tentar confundir. Sim. Tentar confundir. Tentar colocar falta de fé. Abater a nossa fé. Então, derrotado, Apolion abriu as asas de dragão e voou para longe. Por uns tempos, Cristão não o viu mais. A Bíblia fala, não é lá na epístola do apóstolo São Tiago? Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Durante toda a luta, Cristão se manteve inflexível e sério. Apenas quando conseguiu ferir Apolion com a sua espada de dois gumes, é que sorriu e olhou para cima. Então, disse, darei graças àquele que me livrou da boca do leão e me auxiliou contra Apolion. O apóstolo São Paulo fala, né, mãe? Segundo Timóteo, capítulo 4. Sim. Segundo Timóteo 4, 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e fiquei livre da boca do leão. Quer dizer, Paulo estava a todo momento ameaçado de ir para os leões, né? Mas o Senhor dava livramento sobre livramento. O leão significando o próprio Satanás, né? Na época, né, eles jogavam mesmo para os leões, para os cristãos serem comidos pelos leões, né? É verdade, eu esqueci disso. É, mas o leão realmente é Satanás. É, que está rugindo como um leão, buscando quem possa tragar, né? E nós vemos aí também que o apóstolo São Paulo também estava passando pela humilhação, né, mãe? Estava se sentindo abandonado. Ele está falando, ninguém me assistiu, né? Mas o Senhor esteve comigo a palavra de Deus, né? Então, aqui, Cristão também fala, darei graças àquele que me livrou da boca do leão e me auxiliou contra Apolion. Então, veio-lhe uma mão trazendo folhas da árvore da vida. Cristão pegou-as, colocou-as sobre os ferimentos resultantes da batalha e ficou curado imediatamente. A Bíblia fala também, né, que a árvore da vida, as folhas são para a saúde das nações, né? Então, foi isso que o Senhor providenciou ali. Então, nós vemos que depois que nós passamos, como minha mãe falou, né, pelo alto, que é o momento do revestimento, o momento de nós descansarmos no Senhor, o momento de nós nos enchermos da misericórdia, da prudência, da piedade, da descrição, da bondade, né? Depois, nós temos que nos revestir do Espírito Santo, porque nós vamos, sim, enfrentar Satanás, né? E no momento do vale da humilhação, nós temos que tomar toda a armadura de Deus, né? Novamente, eu vou falar para os irmãos, leiam Efésios, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 10, porque é muito importante, depois nós vamos ouvir também o hino Grande Campeão, que fala sobre isso. É capacete da salvação, espada do Espírito, ou seja, capacete da salvação, é a nossa mente tem que estar tendo certeza, né? Tem que ser a mente de Cristo, né? É, e salvação do Senhor Jesus, né? Que fez a justiça por nós. Satanás vai lançar setas contra, contra a nossa mente, contra a nossa cabeça, né? Então, capacete da salvação, ter certeza da sua salvação, que foi dada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, escudo da fé, couraça da justiça, que também é dada por Jesus Cristo na cruz, cinto da verdade e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, orando sempre, vigiando sempre. Vamos orar e pedir para o Senhor nos revestir. Senhor, esteja conosco. Ó Deus, quantos ouvintes agora estão passando pelo vale da humilhação, Senhor. Senhor, que a Tua palavra seja o nosso escudo e seja também a nossa espada, Senhor. Que nós possamos derrotar a Satanás. Satanás tem que ser vencido, tem que ser derrotado pela palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. O sangue de Jesus tem poder, a palavra de Deus tem poder para vencer a Satanás agora. Senhor, nos dá poder, nos dá força, Senhor. Nos reveste do Teu Espírito Santo, da Tua armadura. Senhor, nos cerca da Tua bondade, da misericórdia, da prudência. Que nós possamos, Senhor, andar acompanhados das Tuas virtudes, nesse vale da humilhação, em nome de Jesus. Amém.